É a ultima? É, parece. Só tinha mais 3 do meu quando a gente criou de novo. Não sei, vai que tem uma página 2. Dá de presente pro Rafael, vou dar uma roupa igual a do personagem dele. Ah, delicia! Eu quero! Agora que você falou, eu quero! Certeza que tem na Wish pra comprar. Wish tem todas essas coisas, velho. O Wish é... Você tá ligado, parceiro. Será que eles vêm nesse tunelzinho maroto aqui e dão essa volta aqui... Cadê o cristal, velho? Tem dois. Tem dois cristal, mas tá na mesma altura. É, é um corredor espelhado. É uma fase espelhada essa aqui. Muito bem. Tem um corredorzinho bem pequenininho no caminho que eles podem fazer, velho. Mano, olha onde tá essa poção de vida, parça. Aonde? Não, se liga. Se liga na tentação. Isso aqui. Calma aí que tem que se beber de novo. Muito bom. Mas tijolo não revida. Cadê você, velho? Aqui, ó. Você tá embaixo? Aqui, ó. Ah, agora tá lá. Poção de vida? É, se liga aqui, ó. Hummm. Olha onde os cara põe essa porra. É, tranquilo. Pegar, porra. Vai, escolhe um portão aí. Vamos com cada um tentar segurar aí qualquer coisa que a gente estiver mudando. Será que eles pegam esse corredorzinho aí? Corredorzinho. Corredorzinho. Tô achando também que ele vai pegar, velho. Continuo de fazer umas alterações aqui. O arqueiro vai ser muito útil aqui porque ele vai ter visão dos dois negócios. A golpeadora eu já não sei muito se vai ser. Ahn... Mola vai ser muito útil aqui, velho. Só tem uma escada pros caras chegarem aqui em cima. Você pode jogar eles lá embaixo. Fazer começar de novo. Meu amado, mas vai ter de tudo ali só um pouco. Aham. Tô colocando arqueiro, velho. Vou colocar arqueiro também. E dá pra jogar eles na lava lá embaixo. Eu vou tentar bloquear esse espacinho aqui. Se bem que o caminho tá pra cá, né? Mano, é o seguinte, velho. Todos os caminhos levam a rua. E aí, Nicola? Tem que dizer, né, velho? Dei uma chorada aqui. Ih... Ih, parça, você chorou, velho. Fala aí. Se você tá deixando isso, eu completei jogo. É, do bem que tô mirando os dois portões com os arqueiros aqui, velho. Não, vou colocar minhas defesas no outro, melhor. Tô com quatro arqueiros em cada portão, olhando. Cinco, no caso, agora. Batalha de caras morrem? Ah, é muito boa, velho. Melhor lugar, mano, é esse corredorzinho aqui que leva pro... pro cristal, mano. Melhor lugar pra defender é aqui, velho. É, eu tô colocando o arqueiro na casa dos portões aqui, e seja o que Odin quiser. Odin! Que aparelho! Boa noite, Nicola. Falou, Nicola. Até mais. Vou colocar mais uns aqui. Vou colocar mais uns aqui. Vou colocar mais uns aqui. Vou colocar onde que tá. Go! Vamos lá, arqueiros. Vamos lá, arqueiros! Vamos lá. O que é o Anakim? O que é o Anakim? clean essas 1600 Kid $27 Buscar uns wo do outro lado aí para eu precisar AGI ta subindo a galera aí! Opa! Opa! Não, ataca não, ataca ele! Beleza, qual o portão que está sem slow? Esse aqui tem, é outro. Vem, vamos. Vamos, na lua até aqui. Vamos, vamos! Isso aí é um bom sinal de luz! Vamos, vamos, vamos. Faz por que ele se matou na lava, velho, que triste. Unete yukata secai Que isso? A música do Tokyo Ghoul E aí tudo bem aí cara? Tudo certo mano, aqui tá... Nossa tem 47 batedores Aqui tá safe do safe do safe do safe Vai continuar com arqueiros e é isso aí É a disputa do milenio Quatro arqueiros aqui, quatro arqueiros aqui Quatro aqui, aqui tem um, então... Aqui Lá vem Bichão Se você quiser colocar mola entre os slow que eu tô colocando Se você quiser colocar mola entre os slow que eu tô colocando Se você quiser colocar mola entre os slow que eu tô colocando Se você quiser colocar mola entre os slow que eu tô colocando Tô à vontade Onde estão os slow? Tudo na cara do portão É, no momento eu vim ajudar aqui no Cristóvão mesmo É, no momento eu vim ajudar aqui no Cristóvão mesmo Tô lá no portão Tô lá no portão Cadê? Tá lá no portão Nossa, meu amigo, lá no outro lado É, no outro lado eu vou apesar de uma força hein O outro lado eu vou apesar de uma força hein Tô lá no portão Tô indo 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 этому Tô indo Tô indo Tipo Tô matando os voadores aqui, tá? Tá, eu tô brigando na frente do portão. De um deles. Pronto, voadores morreram! Chegou uma coisa no cristal aí pelo visto. É... Mas não dá pra saber qual lado foi. Só queria meus arqueiros de volta. Agora voltou os arqueiros do nada. Acho que quando ele tem que precisar uma de pausa volta todo mundo. Provavelmente. Eles vão voar. Caralho, velho. Que voador foi esse? Botou todo mundo aqui, velho. Consegue colocar o arqueiro um pouco mais pra frente? Só vou colocar a barricada aqui. Qual deles? Esse cara aqui, ó. Boa! Colocar mais uns... Pula-pula aqui pra galera brincar. Isso vai deixar uma marca. Isso vai deixar uma marca. Ah, olha só um bom lugar pra colocar arqueiro. Aonde? O que? Realmente. Vou colocar aí depois. É que ali em cima eles tem visão dos dois portões. Justo. Como é que eu coloco ele? Vixe, você tá bem longe ainda, hein, Meg? Dizer a Witcher, pelo visto. Se você ainda tá aí. Eu só tenho sete quests pra fazer. Até hoje. Beleza, agora já aquilo que tá dando conta. Agora voltou todo mundo. Sim, acho que eu teria que pegar aquela vida na lava. Tem aqui em cima, tem aqui em cima, tem aqui em cima. Tem aqui em cima, tem aqui em cima. Depois eu tenho que ir lá em cima. Tem um grande spot de vida aqui. Tem um grande spot de vida. AtEverything. Booyah! Booyah! O Myth de Guardiões é alcançado, vai se foder jogo! O Myth de Guardiões é o cacete! O Myth de Guardiões é alcançado! 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 O Myth de Guardiões... Links para os firmes engançados! Algo para os silvos! Aos os magos putos que estão com as minhas arteiras, é fora! Eu toquei errado, caralho O voador putasso tá lá em cima de novo, matou todos os meus arqueiros, não vou te tomar no cu, velho Acho que você tem que colocar arqueiros pra proteger os arqueiros Mais? Caralho Nossa, tem um bicho que ressuscita os outros, velho É um roxo É um azul Porque o voador é um roxo Caralho, o que você faz com essa rodadinha é o que eu faço quando eu viro troll Foi isso que ela disse? Põe os arqueiros mais pra cá, ó, porque aí eles já priorizam os voadores Aonde? Aqui, ó Porque eu acho que os seus arqueiros tão morrendo, porque como eles tão priorizando a galera da ponte Aí eles tão atacando lá Onde tá vindo voador? Ali, ó Dali? É Vem dali E dali Do outro lado De lá Foda que a visão deles vai ser muito ruim da galera dali, velho Então, põe aqui Desse lado aqui eu coloquei só Três e eles tão dando conta Então, vamos ver Aguenta aí, deixa eu fazer umas pequenas adaptações Espere, 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 preciso fazer uns ajustes técnicos Eu também tô aqui lá Isso vai fazer cócegas Isso vai fazer cócegas Deixa eu ver como é que tá esse outro portão aí Você deve ajudar O merda Cadê, cadê, cadê? 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 Vamos para o outro lado Dois Gnall full put subindo ai se eu tiver em cima Eu acho que o voador tá lá em cima de novo Eu sei que era um inimigo É, ó Acho que o voador passou aqui, que eu tô vendo muito de aquele caído Ô filha da p*** E não é p*** aquele Desgraçado, velho Quem é o último? Era isso Mano, os caçadores tão f*** com seus arqueiros aqui, velho Total Trinquedo proibido para menores Tem um monte de voador Agora eu tô f*** mesmo Que jeito que eu vou matar a p*** Vou ajudar, vou ajudar Que jeito que eu vou matar Infelizmente eu posso arremessar meu martelo nisso Tá doido, bicho Cadê? É um monte ali na... Ah, embaixo tá de boa Vou subir pra pegar o outro lado P***, ele metralhou, velho Hã? Arrega Ai, 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 ai O spawn kill é sacanagem Você morreu pro voador também? Aham Agora você sentiu como é a vida do arqueiro F*** Spawn kill é sacanagem O pior é que as porra dos voadores ainda entram no cristal, ne velho O voador é sempre mais chato em qualquer tal defesa É NÃO Tem que ajudar a focar os arqueiros Não, não precisa focar os arqueiros não, já estou sendo focado demais Não, focar é ajudar eles Ah tá, nesse caso tudo bem Os bichos já estão sofrendo bastante Já tem um monte de nervos lá embaixo Tô matando os voadores aqui, tá? Suave Já matei de um lado Tô matando magos Não, filho da puta, nossa mano Filho da puta, deu uma volta Desgraçado Não Não, não tá indo muito o Gnoll Mano, filho da puta Voa Gnoll, voa imediatamente Aí voa moe Aí voa moe Com nada Pegadinha, cada um Vivaço Vem, Elgro, venha para a minha... Puta, a mola ativou enquanto ele estava tonto De outra coisa Aí eu morro Ai, não, me saí Nossa, e aí, fodeu O que aconteceu, velho? Uns 3, 4 ogros vindo para cima do negócio Primeiro wipe Na última fase, tá ótimo Essa é que é a última Vamos ver se não vai aparecer mais depois Vai ver a última até aparecer uma cinemática Na última, velho Então, vamos pensar melhor aqui, velho Os voadores estão fodendo muito nessa vida Então, tem que colocar uns arqueiros para focar os voadores E usar esse negócio aqui de corredor da morte, mano Porque isso aqui estava funcionando muito bem Então, o que eu estava fazendo é colocar mola para jogar os caras aqui, nessa lava Então, eu vi que algumas delas estavam funcionando Porque eles batiam no teto e caí na lava Eu pensou mais que colocar lá no portão, velho Bom, então, arqueiros full putassos virados para os voadores Vou começar com dois de cada lado Ah, não é farmar, velho Você liga? Farma Ah, pronto Farma Um, dois, três A gente não está protegendo o mesmo cristal, não, né? Eu coloquei arqueiro lá Para os voadores, no caso No que você protegeu? Ou nos dois? Ah, eu coloquei dois arqueiros em cada Qual cristal que você está protegendo? Eu nem sei Só estou colocando mola aqui Mas acho que você está no outro Sobe para o cristal que você está protegendo Um momento, um momento Até três, né? Ah, beleza Estamos diferentes, ok Eu coloquei mola na beira da escada aqui Depois eu coloco o negócio para bater Então, o foda Sabe o que aconteceu? O foda é que assim Eu coloquei aqui, né? Mola Cabo a rabo Sabe o que os filhos da puta fizeram? Terá falta É, eu não tenho a batedora Então eu vou deixar com você A parte do Corridor Amor Só tem o espinho Tipo, eu coloquei aqui assim, ó E eles deram uma volta Entre a mola e a tocha Caralho É, eu não tenho a batedora Oi, preca Teresa E aí sai o bomba Vai! Veja lá Isso, o massacre Isso, o massacre Maçácle É o meão Obrigado Eu sou mais Insane A gente vai fazer uma coisa para rodar aqui. A gente vai ajudar aqui a rodar. Mas eu não sei rodar. Eu não consegui fazer spin to win, desculpa. Vou colocar mais um arqueiro aqui em um dos lados. A batedora é broken? É broken? Como não velho? Tower Defense, onde já se viu isso? O que funcionar, funciona velho. Temos que subir! Temos que subir! Temos que subir a rodada! A gente perdeu 2 vidas? Aparentemente sim. De que velho? Provavelmente 2 kobold que passaram... Correndo por aqui. Que merda hein. Só que não dá pra saber qual cristal que foi. Ah é, tem santos voadores. Por enquanto os orquíriam estão deitando. Aqui veio pouco. Ui, fiz uma pula arriscada aqui. É, eu to de olho aqui na minha... Escada que ta vindo um monte de kobold. Pronto. Eu não peguei referência não, vei. Da onde que é essa referência ai? Essa é referência do que? Abatador é broken, build ou não? Não sei o que eu ta fazendo. Essa ai eu também não peguei não. Essa ai fica obscura. Então não é coisa de LOL. Abatedor... Ah, tá. Entendi. Agora entendi, é o novo item do... Do LOL. Sabia, tinha que ser de LOL pra não pegar. Batedora. Pô, essa foi até eu que não peguei. Caralho. Deve ser de algum youtuber. Colocar mais um arqueiro do outro lado ai que tem dois. Você não tem abatedora né? Não. Tô colocando slow e... Arqueiro e... Mola. Vou colocar alguns do seu lado aqui. E eu to colocando meio espinho lá. Já que eu não tenho abatedora. Só que ele não pega esse ultimo quadrado aqui. Você trouxe espinho ao invés de algo... Ah, tá. Esse espinho, tá. Uh, que susto. É esse aqui ó. Ele não pega esse ultimo quadrado no alcance. Tá, eu vou colocar embaixo aqui. Coloca uma aqui, você conseguiu? Nessa fileira aqui. Onde? Nessa fileira que eu to aqui. Porque o alcance dele só vai até o meio. Aqui? Pode ser. E eu fiz o contigo lá embaixo certinho. Tá aqui? Tá embaixo. Quer dizer, tá em cima no caso. A verdade não tá certinho não. É um pra frente. Mas não fica certinho certinho. Não fica assim o porro. Não fica assim o porro. Não fica velho ó. Tira aí, tira isso aqui. Vai um pra frente. Eita, sumiu. Aqui? Aí. Aí. Ficou pronto. Agora tem baixo do slow. Ok. Vou colocar uma aqui também. Uma nova porta está abrindo. Ué, que porta? As outras duas vai. Ah é, tem quatro portas. Ah, isso eu explico o que você tá de errado. Eu realmente achei que só tinha duas. Fora que isso aqui é capaz dos arqueiros, não focar nos voadores. Essa outra porta. Olha. O que eu estou esfocando? Tá bonito. Vem com a bolha. Vem com a bolha. Vem com a bolha. Vem com a bolha. giraffe terra ta voando deles! Que isso! Aí não vale. Aí é foda. Arqueiro voador é foda. Nossa, eu congelei o cara no ar. Legal. Ficar perto dos arqueiros recupera a vida. Aparentemente sim. Fica frio ai. Deixa eu testar essa teoria. Não sei se recupera muito devagar ou... Acho que é perto do santuário, não dos arqueiros. Ah, isso explica muito. Festa começando e estão todos convidados. Isso vai deixar uma morte. Acho que não precisar de mais voar arqueiros. Já coloquei alguns aqui também. Já coloquei mais uns desse lado aqui também. Tá, tem isso. Ah, o ataque deles pega em área. É por isso mano. Porque eles limpam fácil. Venha Koboji, venha. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí Isso Isso é tão triste Alexa Eu tô quase a hora de colocar tudo de slow e... É meio que aqui já foi Vou colocar mais um desse aqui Vai Arqueiros, foi o Moral Roubou ele, puto Vambora Vai pra Lava Vambora Pensa Bíblia Bíblia Turma Boa Eu já posso Passar No Entendeu Como é que está de slow desse lado? Slow? Ah, slow não tem nenhum Pô, essa não tá falando não É porque até agora não tá precisando né Caralho, olha onde tá a moeda velho Toma no cu 1, 2, 3, 4 Isso vai deixar uma marca Coloquemos lá Mano, vou colocar um arqueiro aqui Você tá colocando mola em algum lugar? Mola não Pera, deixa eu saiba não Você tá colocando só a batedora? Aham Cara, até agora tá funcionando Ok né velho Falou cadê? Boa noite O meu aqui tá bonitinho Diversificado Cara, a questão é ser funcional Tem que ser funcional Tá bonito Bonito e funcional Pronto, acho que isso aqui deve ajudar É O ataque em área desses voadores pega dois de uma vez só Então por isso que eu dei uma espalhada ali Se eles tivessem com bônus de regeneração acho que eles tancavam Mas Tá com um de dano Ó, só porque você falou que não tem mola Vou colocar uma mola bem aqui Coloca aí com os slow que eu tô te colocando aí velho Pode jogar os cara na lava Pronto 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 Protege contra a Kobo que eu vou tentar matar os aéreos Vou tentar Tentar Tá tentando só aéreo que tá chegando Beleza Mas tá chegando troll aí do seu lado e do meu velho Então Pé de olho Eu tô Não Eu desigame Eu desigame E enfim Eu desigame O que é isso? Ah, isso aqui não compensa. Tem mais dois arqueiros aqui do meu lado. Até então parece que tá ok. Cuidado com os cobojos aí. E nós, esses nós aqui são perigosos. Hum, já tô rodando eles aqui até lá agora. Vamos. Hum, quase com o mundo de base. Hum, vamos. Hum, já tô rodando. Hum, tenho uma poção de vida aí. Hum, desse lado não. O que é isso? Você está do meu lado agora? É, estou do seu lado aqui Ficando de olho aqui Hum, estão mirando os arqueiros né Pois tomem O problema é resolvido Ai Que isso Aquele merda ali que está me batendo Eu coloco mais umas abatedoras aí E eu coloco espinha do seu lado Eu tenho mais parede para colocar aí É de espinha Uau Desculpa, não te ouvi Coloco mais abatedoras do meu lado aí Para ver tanto isso aí Coloco A gente me cura no cristal Não 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 Gostou das minhas bolas da escada? Não Não Gostou das bolas da escada? Não É da hora, admito Hum É, fora daqui é o mesmo problema do outro Do outro corredor Vai voltar uma célula para pegar Uma de espinha Mas, melhor que nada Não Não Vai que funciona Os arqueiros voltaram a vida agora Eles tinham morrido? Alguns Alguns Acho que sim Alguns foram de base? Sempre vai Dá para colocar mais arqueiro Qualquer dano Qualquer dano já é dano Qualquer dano já é dano, Matheus O importante não foi humilhação Igual o outro Calma, se você está protegendo aí Eu vou proteger o outro Você reparou que tem mais aquelas armadilhas de ambiente de Thor Acho que do Zoe lá deve ter Pior que eu vi Acho que no último é interessante A gente acionar essa porra aí Hum, é Uau Isso deve ser algum tipo de medo Eu não consegui ativar porque eu não tenho nada a distância Eu fico brigando de peteca aqui de novo Uhuh O que é isso? Nenhum voador, hein Os toques Brabo Eles estavam fudendo tudo o esquema Exato Você estava confiando no dano dos arqueiros O cara ia lá e matava o seu arqueiro É, então A gente só tomou aquele dois ali Porque o Kobol conseguiu ser ninja É a função dele Realmente Olha a moedinha ali Pegar a moedinha Tchupirups Venham criaturas Caso que eu dou um medo Vem o Kirtuz Vem o Kirtuz Que a moedinha Parece que a gente trocou de lado, não é mesmo? É o que parece é Tô aproveitando pra qualquer armadura que você não tem aqui Sim, eu tive o cooldown de tudo, acho que é por isso que eu deu risada Ai, caralho Bateu tudo de uma vez aí Foi engraçado, o cara voou e abatendo, ela só deu um smash nele De novo, de novo Agora é a ultima Ah, então peraí, peraí, ih, já foi Onda final Esquece o golem aqui, olha pra cima O que aconteceu pelo menos É, eu acionei aquela armadilha que você falou Tem uma do meu lado também Mas acho que, é, dava tudo Agora não vai dar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Que alegria Vamo lá Vamo lá Vai Elevental, você consegue, vai Terracchio Vai Terracchio, vai Terracchio, não Terracchio, não, Terracchio Restaurando a ordem Amigos, até o fim Pulo duplo, maior pesadelo, roupa clássica da ordem Acho que zerou Acho que sim Três caveiras, não tá ruim Ótimo Acabou de tentar lá a seguinte? Não sei, aqui tem que continuar Peraí Peraí Vou falar o que isso quer dizer Então ela faz aquela carinha brava e sexy e fica tudo bem Vamos ter bastante ajuda Agora que a magia retornou, todo mundo quer fazer parte do time vencedor Estaremos sempre lá fora, nos muros da fortaleza Protegendo as rupturas para que não haja problemas Porque eles também continuam na forma Eu amo meu trabalho Eu também amaria esse trabalho Vocês são chatão, hein? Vocês são chatão, hein? Tchau 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 Tchau